Eu não tenho nada que morar, tenho muito o que fazer Um rodeio lá no campo, lá no campo do bem querer Vão embora, vão embora, minha caipira linda A cidade inteira está falando que você voltou E que já está causando um inferno E você nem foi me visitar, sua caipira de uma figa Isso não é legal, não é legal Eu estou tão feliz de ver você Como fez isso comigo? Tá bom, tá bom, tá bom, chega Você vai me babar toda Chega, chega, chega Deixa eu ver você Como você cresceu? Mas está tão magrinha Eu já imaginava isso Passei dois dias procurando coisas que você gosta Como foi que você descobriu? Eu sei de muitas coisas, minha caipira Obrigado